Então, eu tenho um código pra te passar, se eu não me engano, é PJ47, ou alguma coisa assim. Eu te passei no zap aí, dá uma olhada. No grupo do Telegram. Então, na verdade, a minha filha foi sequestrada por algum vilão desconhecido, e ele falou que eu devo ir pra uma localização, e o código era PJ47. Ah, esse código, Aranha, é a longitude e gravitude da Terra plana, se você não sabe, a Terra é plana, sabia? Ela é redonda, circular, arsicosulflexas. Então, pelos meus cálculos, deixa eu pensar aqui... Homem-Aranha, eu já sei a localização secreta. Mentira! Abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui. Fala no meu ouvido, fala agora, concentração, concentração, fala. Viado! Ah, não! Seu bandido! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Calma! Localização mandada para o seu celular. Agora tem que voltar. Vender óculos. Tchau! Caramba, ele é mó dordinho, né? Adorei ele. Sim, mas pelo menos ele é gente boa, tá? Arlequina, parece que a localização não é tão longe daqui. É no final daquele pia. Vamos andando, novinha. Vamos! Vamos! Arlequina, você tá vendo alguma coisa? Mas a localização tá dando pra lá. Aonde? Só tá vendo água. A gente vai ter que ir pra alguma ilha. Tem uma lancha ali embaixo, ó. Vem cá, família. Vem cá, família. Vem cá, família. A gente pode pegar essa lancha, a gente pode procurar. Ai, vai. Ah! Ah! Esperem por mim! Bora, bora, bora. Eu vou esperar por você. Bora, bora, bora. Consegui! Tô aqui na lancha. Calma aí, a correnteza tá levando ela. Vem, Arlequina! Vem, Arlequina! Vambora! Vambora! Vambora a nossa filhinha! Bora! Ela já adotou! Você tem noção de onde que é a ilha, filho? Papai, é lá pro outro lado. Mas se você seguir reto, você vai chegar. Então vambora! Vambora! Uhul! Segue reto toda vez. Também? Ai, meu Deus! Que loucura! A gente vai ter que espionar. Aonde será que tá? Volta aqui, bandido! Devolve a minha filha! Para esse carro agora! Ai! Droga! Volta aqui! A gente vai te pegar, seu bandido! Para o carro! Para o carro agora! Para o carro agora! Não, papai! Eu acho que ele vai parar! Ele tem que parar! Ele despediu! Ele vai voar! Não, não pode ser, filho! Ele vai voar! Eu vou atrás! Eu vou atrás! Uou! Ai! Papai, já era! Ele foi embora pra goela! Droga! Ah, não! Perdemos ele! Arlequina! A gente tá ferrado! A gente tá ferrado agora! A minha filha foi raptada! Eu não sei de onde... Tô recebendo uma ligação! Será que algum anônimo vai me ligar? Atende! Atende! Alô? Eu não vou te dar resgate! Vagabundo! Você vai ter que resg... É o resgate que eu quero! Sua filha está nas profundezas das grandes profundezas, aranha! O que eu quero em troca... Só você tem! O seu poder Spider, pela vida da sua filha adotada! Droga! Eu vou perder os meus poderes! Quem... Quem é você, seu bandido? Vou te dar um código! Tchau! Tchau! Réaligiana do Právio! Tchau! E aí E aí E aí Família Aranha Brick Games Alequina, eu não faço ideia, cadê a minha filha? Eu não sei, parece que alguém veio aqui e raptou ela, só pode ser Mataram o paramédico, mataram o paramédico Aqui O celular dele, o celular dele O celular dele tá quente, significa que a pessoa não passou aqui faz muito tempo Vamos procurar, vamos procurar Meu Deus do céu Filhinha, mamãe caindo Filhinha, já adotou a Alequina Nossa, tem o cara morto aqui também, o que será que aconteceu? Peraí Ai, droga, ó, vamos seguir o rosto das pessoas mortas aqui, ó, tem pessoas mortas aqui Como é que você tá aqui? Filhinha Tá bom, tem dois Amigaranhas, o que você vai fazer? Nada, a gente vai devagarinho e a gente vai tentar roubar o helicóptero Você sabe pilotar o helicóptero? Eu sei muito bem, é com manchete Calma Aquele negócio aqui Calma, Rabiana, calma Tá bom, e esse que que é o Amigaranhas, o que a gente vai pegar o helicóptero? Porque as mortas estão cruzadas no helicóptero Sobe, 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 sobe Sobe, merengue Seu lixo, nós pegamos o helicóptero A polícia vai vir atrás da gente Viva aquele helicóptero Perafua Aqui, olha o gal vivo Eu vou tentar cruzar No back bank, vou tentar cruzar Vem, vem Aqueles moodus pegaram as mãos Calma Calma, low-chal Ãgh Pega Pula, o haveta diamonds Não Mud anderen Ih, cutinho, cai É, eu pego, se pula O que nós iremos dizer para o Homem-Aranha? Gwen, você está vendo ali na frente o Pennywise? Parece que ele está batendo no Hulk! Sim, ele está muito do mal! Eu tenho medo, Homem-Aranha! Ei, olha aqui! Vem cá, vem cá! Filho, filho, o que você está fazendo aqui? Cara, tem que tomar cuidado! Olha o Pennywise ali! Ele é um bandido! Olha só, ele está batendo no corpo do Hulk! E ele vai querer roubar o carro do Hulk! Sim, mas espera aí! Gwen, você está vendo um trem lá em cima? Trim, é verdade! Nós precisamos que você vá perto do Pennywise, Gwen! Sei, eu não sei se eu quero ir para a ofensa! Gente, olha ali! Tem um cachorro super fofinho! Nem precisou, filho! Pennywise! Filho, vamos do lado! Ah! Corre, gente! Corre, porque a polícia vai vir aqui! A polícia vai vir aqui! Meu Deus! A polícia, Gwen! A polícia! Ai, meu Deus! Por que a gente acabou de roubar um carro e bater num cara? Meu Deus! Mesmo ele sendo vilão, a polícia não gosta da gente! Gente, a gente vai ter que encontrar mais morales! Eu não quero imprensa! Vocês vieram comprar óculos, é? Porque eu só estou trabalhando com isso agora, hein? Comprar óculos? Deixa eu ver que óculos pirata, seu pato! Eu sinto saudade da época que você trabalhava no FBI e você tinha moral! Era um dos agentes federais mais poderosos da cidade! Tá ligado? O que que aconteceu com você, cara? Tá aposentado? Quando eu fui para aquele dia, eu era o cara... Eu passava por ali, ó! E passava correndo, galera! E passava correndo! Eu era o cara da FBI! Mas olha, nós não podemos falar de assunto secreto aqui! Vocês têm que vir comigo! Vamos, 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 vamos! Pra onde que você quer falar? Eu tenho que falar um código pra tu, cara! Um código que eu recebi porque a minha filha foi sequestrada! Vamos falar de Bada Ponte! De Bada Ponte! Bada Ponte! Vem, 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 vem! Eu adoro missões, Homem-Aranha! Mas você sabe que isso vai custar caro, né? Não tem problema, Pato! A gente arruma um jeito de pagar! Eu só quero que a minha filha adotiva esteja bem, tá bom, cara? O que você tá fazendo com a Arlequina, hein? Agora a gente namora porque eu salvei ela das garras de um macho escroto que ela era casada! Aquele coringa que batia nela, né, amor? E agora eu sou uma heroína! Olha aqui! Olha aqui! Tô caçando umas amoras aqui! Pronto! Eu adoro agora! As amoras de poderes que você virará o Super Homem-Aranha pra poder lutar na sua batalha! Mas aí, qual que é a boa que você quer? Ah, você quer ir comigo, Gwen? Eu te mostro o seu filho! Hã? Mãe, eu vou lá! Já volto, tá? Que já volto! Oh, 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 oh! Ei, vocês dois! Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar aqui esperando, então! Espera aí, Aranha! Deixa eu ligar o motor! Tchau! Ha-ha, otário! Ai, droga! Eu não posso ser corno! Uhul! Chegamos! Gue, gue, gue! Ai, para, para! Você te dirige muito mal! O quê? Eu dirijo mal! Pera aí! Sim! Olha! Ué, cadê meu filho? Eu não tô vendo ele! Não, não! Calma, calma, calma! O Pirralho está aqui no carro, ó! Tá bem aqui atrás, tá vendo? Pirralho? Não fala assim dele! Ó, calma aí, gatinha! Você é meio agressiva! O meu Homem-Aranha! Homem-Aranha, toma! Eu mais faria isso! Que absurdo! Pum! Nojento! Muito obrigado por ter me ajudado a recuperar o meu filho! Era só isso que eu queria de você! O que é diferente? Ah! Eu estava planejando tudo isso! E agora, sua lacraia, eu vou levar o seu filho para o lugar onde você nunca mais vai se encontrar! Um minuto! Um minuto! Não, 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 não! Ah! Volta aqui! Seu bandido! Que coisa! Não era isso que eu pedi! Toma! Vou roubar o carro dele! Vou roubar o carro do Miles! Que é o do Andy! Voltem aqui! Voltem aqui! Não! Volta! O Andy Verde, você nunca... Não! Eu nunca acreditei que o Miles seria um... Yes! Gute que nesse universo que nós estamos, os policiais são do mal! Não é não, Bebê-Aranha? É verdade, papai! Porque ele sempre persegue a gente porque não fazia nada! É verdade! Mas bom! Isso é um bom aprendizado para vocês! Eu espero que vocês tenham gostado! Pessoal, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva e tamo junto! Yeah! Yeah! Uh! Oh, damn! Bem feito! Que eles foram presos, né, filhão? Com certeza! É otário! Com certeza, seus otários! Vão pagar perpétua e ficar a rir de obras! E se botarem uma civilização, vou usar a tornozeleira americana! Tornozeleira eletrônica do Homem-Aranha! Yeah! Oh, yeah! Olha isso! Ai, cuidado! Goando! Nossa! É o McQueen mesmo! Desculpa, McQueen! Cadê o meu filho? Cadê o meu filho, McQueen! Ai, caramba, gente! Que loucura é essa! Nossa! Uuuuh! 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 Como assim? Peraí! Ele é seu irmão? Gwen! Ma-ma-ma-ma-mai-mai-os-mo-mor-morales? Eu mesmo! Ao seu dispor! E aí, Gwen! O que você faz perdida aqui no meu multiverso, hein? Ah, é... Eu caí ali do céu com... Eu não tô entendendo mais nada! Você viu o nosso filho, o bebê-aranha? Ele tá perdido! Tá turbop-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá! Olha só a danzinha! Ai, amor! Você sabe fazer isso? Não! Eu não sei fazer isso, Gwen! E nem quero... E nem quero aprender! Ô-омai! Olha só! O que que tá acontecendo com o seu multiverso que ele tá todo amaldiçoado? Ah! Bobirinha! O quê? Ah! Meu multiverso? Ah, ele tá assim porque você não cuida do seu! Gostou do meu carro, Gwen? Que cheirinho gostoso esse seu perfume Bom, adorei Ele é da Versace Ela é a minha namorada E você também, amor Você tá dando bola pra esse cara? Não, não, não estou não Eu só estou elogiando o perfume dele Ó, vocês estão procurando uma criança, né? Eu posso ajudar vocês a encontrar da criança Mas só que só cabe um no canto Filho, não acredito Tem uma bandida ali mexendo na moto E o Hulk, cabeça longa Tá deitado Sim, a gente vai ter que roubar essa moto Pra devolver pro dono Mas não é do Hulk, papai? Claro que não, essa moto é de outra pessoa Eles roubaram, e agora a gente vai ter que roubar Dos que roubaram A gente é Robin, papai É o Hulk da minha lixinha, deixa eu esconder Esconde Eles são cegos quase Cuidado de fazer barulho, filho, vai derrubar a lixeira Não, papai Eu acho que eles só enxergam 70%, papai Eles devem ter aquele problema do Peter do E-Nerd Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar cada uma moto e a gente mete fuga dos PM Tá, papai Ele vai pegar e não vai fazer nada com eles Vai, filho, corre Sai, seus bandidos Sai, papai A moto é grudada, papai O Marco tem qualquer, filho Pode deixar, papai Tô chegando, tô chegando Vai, 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 vai Peraí Eles ainda estão na nossa cola Eles ainda estão Nossa Vai me fechar na tua casa, bandido Vai, filho, vai, filho Corre, corre A polícia aqui, filho Corre, corre, corre Meu Deus Que loucura Que loucura Que loucura que o Peter tava enfiando num peco aqui, ó Yeah Que alucinante Tá na puta do CN, papai Que loucura, filho Eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso Porque normalmente a gente ajuda eles, né Mas é que eles são forros, papai E agora O desafio Se você for o Homem-Aranha Você vai pular do outro lado Peraí Que desafio é esse Papai Simplesmente por ser o Homem-Aranha Você tem que pular do outro lado do rio Sem se molhar Então vai Vambora Esse é o meu desafio Vamos Eu tenho certeza que eu vou conseguir Quem que eu sou, filho Fala quem eu sou Você é o Homem-Aranha Quem que eu sou Eu sou o Homem-Aranha Peraí Yeah Uhul Yeah Uhul Papai, você foi ruim demais Olha isso Engraçadinho Olha, como estamos tirando uma soneca E ninguém pode pegar essas motos da gente Tá, eu acho que a gente vai ter que só Ah, peraí Deixa eu ver se a polícia Ah, a gente conseguiu meter a fuga, filho Toma Não explode Filho, a gente já meteu a fuga dos policiais Agora a gente tá seguro aqui com as nossas duas motocas Verdade Gente Eu acabei com o helicóptero Vai deixando seu joinha nesse vídeo do seu amigo Homem-Aranha E do meu filho, né, filhão? Sim, papai É, 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 sim Filho, que nojo, filho Filho Foi você Vamos dormir aqui, papai Porque eu cansei Vamos Rabena, você tinha falado que a gente conseguiria encontrar motos pra roubar aqui É verdade, botoninho Tem um copo que ali é o Homem-Aranha Lá, ó O Homem-Aranha tem motos e tem um helicóptero ali, mas ele tá em pé As motos estão grudadas no helicóptero Eu acho que a gente pode ir lá e roubar o helicóptero dele O que que tu acha? Eu creio que sim Ah, corre Cuidado, Flávena Ele vai... P G Quatro Sete Tchau Alequina Ele me disse PG Quatro Sete O que será que isso significa? Eu não faço a mínima ideia PG Quatro Sete Filho que tá aí dentro do carro, você tem alguma ideia? Eu acho que você pode procurar o... O cara mais esperto da cidade que você conhece Ele pode decifrar esse código O Pedro Paulo Vamos indo Entra aí Vamos A gente vai ter que ir atrás do Pedro Paulo Alequina, a gente tá chegando na barraca do Pedro Paulo O Pato Eu não conheço ele Pera Chegamos Fala, meu amigo de longa data O detonador delas O cagão da cidade Pedro Paulo O Pato Gente, o que vocês viram fazer aqui? Aqui Tá por aqui Eu acho que eu sei, filho Vamos entrar no multiverso do Maio de Moraes Valeu Valeu Ai, peidei. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Glenn, eu não sei. Eu não consigo voltar daqui. Eu não consigo andar pra frente. Eu tô com medo. Eu acho que eu tô com mais medo do que você. Tô ouvindo. Tá, a gente vai ter que ir andando, então. Vamos procurar. Vem na grama, vem na grama, vem na grama, vem na grama. Pode vir. Parece que é o RelompaGumacuim.exe. Olha ali. Papai, a gente roubou o carro de quem mesmo? Do Hulk. Não, gatinho do Hulk. Pessoal, preparem-se. Prepara. Você... Tchau. Tchau. Olha ali. Galera, a gente vai ter que correr agora, a gente vai ter que correr agora Vamo, 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 vamo A sua mãe, Gwen Me desculpa, tia Relaxa, eu achei o nosso carro original Toma, haha Nosso carro original, entra, Gwen Vem Duvido você meter a fuga Será que tem cinco estrelas de procurada? Vai ser difícil meter a fuga, filho Ai, caramba, tá, mas eu vou tentar, eu vou tentar Vai, papai, acelera Calma, calma, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar Uou, estamos chegando Olha ali, família, olha isso, que loucura Parece que tem, nossa, o vilão que sequestrou a minha filha tá ali, é o Venom Cuidado, cuidado O Coringa e o Duende Verde, eles se uniram contra a gente Não, não, não Meu Deus, o que eu ia fazer, papai? Olha os vilões Eu acho que a gente vai ter que usar nossos poderes, porque nós somos quem? Nós somos a família, a família aranha Vamos ter que ir então 3, 2, 1 Vai Toma, bandido Toma, seu bandido Pega o Venom, pega o Venom, minha filha Libera a minha filha, seu vagabundo Pega A fraqueza do Venom Toma o Venom Salvar a minha filha Só que, meu Deus O bebê Venom Ah, ele virou o bebê Venom Não tô acreditando nisso Ah, não, 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 não Arlequina, a gente Parece que A gente tem outra missão A gente vai ter que lidar com o bebê do mal A gente vai ter que lidar com o bebê do mal Ai, papai, eu tô preso aqui atrás Uh, olha Nossa, aí, cara Isso foi uma das aventuras mais loucas da minha vida, Gwen Você enganou ele direitinho Você viu? Enganei todo mundo Me dá um beijinho Uou E ela aqui atrás, papai Vamos tirar o bebê-aranha Vou tirar o bebê-aranha aqui da mala Calma aí, amor Boa, filho Saiu do carro Vocês são demais Eu amo a nossa família E a mamãe é muito fiel, papai É verdade Eu já tava achando que eu seria o primo rico Corno manso Jamais, homem-aranha não pode ter isso na vida Pessoal, se você escolhe uma namorada para você namorar para sempre Você tem que respeitar o seu namorado ou a sua namorada E ficar só com essa pessoa, já que ela deposita muita confiança e amor em você, não é, Gwen? Sim! E essa foi mais uma vitória da família aranha Obrigado, meus amiguinhos Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ajude seu papai e mamãe Caraca, cara Caraca, cara Eu não tô acreditando, filho A gente conseguiu Nossa, a Swat tá atrás da gente A gente vai ter que meter a fuga Uou! Uou! A puta que a Swat tirou de pegar, papai Porque a gente é sensacional Sensacional é pouco porque a gente é, filho A gente é araclídeo Yuhuu! Vai, 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 vai Uou! Yeee! Uou! Olha o meu nome de suporte, pai As meninas são feliz, pai Uh! Eu sei, filho E o que? Ah! Eu sou louco! Que mais? Não! Caga a polícia, ela não tá pagando a gente Não! Não! A! Vai, 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 vai! Uh! Não, não, tudo bem, senhores policiais, obrigado, 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 eu não sabia. Os seus bandidos, aí mutando e havendo seus bandidos, eu sabia, bem feito, que vocês foram presos, tá escrito aqui, ó, prisão perpétua, sabe o que significa isso, filho? Eu sei, papai, que eles vão ser presos por dois dias. Não, gente, pra quem não sabe o que é prisão perpétua, é quando a pessoa comete um crime tão feio, mas tão feio, que ela fica presa pro resto da própria vida. Caraca, papai, aonde você aprendeu isso? Eu aprendi isso lendo o Código Penal e Civil da Delegacia de Tandyshawks, yeah! A pior pena de todas é a pena PM. Qual que é essa pena? Pena de morte. A pena de morte. Meu coelho, quem faz o crime muito feio, às vezes tem que morrer. Ah, esse Homem-Aranha não é nada. Ih, papai, falou que isso não é nada. Aí, eu vou fechar e abrir essa porta, seu trouxa. Papai, eu me deixava. Você é o Homem-Aranha, papai. Leitinho, trouxe um presente pra você. Yeah! Bom, só...